Estou de volta e ontem à tarde a municipal de Paracatu sediou o Fórum Regional do Território do Noroeste de Minas. Esteve presente ao evento autoridades de quase 30 municípios que fazem parte do território do Noroeste de Minas. Durante o evento também foram anunciados investimentos para vários setores, para melhorias na região, principalmente no setor de educação. O governo de Minas criou o conceito de território de desenvolvimento. Para garantir a participação de todos, dividiu o Estado em 17 partes separadas por suas diferentes características. O território noroeste conta com 30 municípios e Paracatu é um deles. De acordo com dados do IBGE, a população do território do Noroeste é de 631.206 habitantes, com um total de 197.047 domicílios e 140 escolas estaduais. O número de alunos matriculados no ensino fundamental é de 46.671 e 25.464 no ensino médio. O território possui uma área de 77.754,42 quilômetros quadrados e um PIB de 14,57 bilhões de reais. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Paracatu sediou um encontro regional com representantes de vários órgãos do governo, como Superintendência Regional de Ensino, CEMIG, COPASA, DR, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Também participaram do evento autoridades da maior parte das cidades que compõem o território. É muito importante o fórum porque o governo abre uma forma diferente de governar. O governador Pimentel traz para aqui o debate e a proximidade das cidades para poder ouvir o povo dialogar e governarmos juntos. Os assuntos que são tratados aqui hoje especificamente é com relação a CEMIG e a universalização da energia rural e da energia urbana. E agora também estamos vendo a palestra da COPASA, discutindo por causa da escassez hídrica e a falta de água em Paracatu, discutindo uma alternativa para a gente também conseguir minimizar esse problema. O objetivo é ouvir e dialogar com a sociedade para buscar as melhores soluções para a população. Durante o fórum foram anunciados investimentos em vários setores. A educação é que recebeu hoje os maiores benefícios do governo, tanto quanto a nomeação de quase 50 mil professores e reforma de escolas, trabalhos pedagógicos, investiu na capacitação do profissional da educação e também a novidade, trazendo nutricionista para dentro das escolas. Foi em entrevista à TV Minas Brasil, o secretário-executivo Adenilson Rubim, ele garantiu que o governador Fernando Pimentel vai dar sequência às obras de pavimentação do projeto Entre Ribeiros, aquela estrada LMG 680, que liga Paracatu à Brasilândia de Minas. De acordo com o secretário-executivo do governo de Minas, Adenilson Rodrigues Rubim, o governador Fernando Pimentel já deu sinal verde para as obras de encabeçamento da ponte na estrada LMG 680, que liga Paracatu à Brasilândia de Minas. Discutimos também o UDR com relação a um grande pedido da sociedade definido nos fóruns como o encabeçamento da ponte lá do Entre Ribeiros, que liga Paracatu à João Pinheiro de Brasilândia e que hoje o UDR está aqui dando retorno. O governo vai investir mais de um milhão de reais junto com a Codemig e o UDR para resolver esse problema. Em relação à conclusão da pavimentação asfáltica, segundo o secretário-executivo, em breve o governo deve anunciar o reinício das obras. O governo de Minas tem esforçado, todo mundo sabe do problema da escassez financeira, tem feito a diferença. O governador Pimentel tem empenhado nesse sentido e nós com essa esperança de hoje fazer o encabeçamento, evidentemente que nós vamos em breve anunciar essa obra tão esperada do Noroeste Mineiro. Essa é uma luta antiga das autoridades e a população de Paracatu, principalmente os produtores rurais que lutam para escoar a produção. Mas no período da seca sofrem com a poeira e no tempo de chuvas a reclamação são dos buracos, lama e atoleiros. Eu estou em manutenção na VPA, fazendo parte de caldeira e chegamos aqui, estamos sem entrada lá para a usina. Nós não temos condições de escoar a nossa produção, está em vias de perder essa produção, parte dela, se isso aqui não se regularizar. A gente gostaria que os órgãos competentes realmente viessem e interviessem aqui. Grande prejuízo, não tem como os funcionários chegarem para trabalhar, devido às condições da estrada que impede o trânsito. Isso causa prejuízo porque mão de obra parada. Uma outra coisa também é a escoação de produção de sementes. Nós temos produção de sementes nessa região e também não dá para sair os caminhões carregados com essas sementes. Tem prejudicado em muito, principalmente pela falta de escoamento da produção. Nós não estamos podendo honrar com os nossos compromissos financeiros em função de não poder escoar. Nós temos gado que precisa sair da fazenda e não tem estrada para poder escoar. Nós estamos com arroz já vendido, precisando escoar e os caminhões não conseguem transitar pela estrada. Dos mais de 100 quilômetros de estrada, os 13 primeiros já foram asfaltados, porém a obra está parada. Em 2014, quando Antônio Andrade foi eleito vice-governador, em entrevista à TV Minas Brasil, ele prometeu a conclusão da obra. A obra está parada ainda. Nós pagamos esse ano, só esse ano, pagamos 600 milhões de reais aos empreiteiros. Queremos recomeçar. Várias obras já foram recomeçadas. E a Ente Ribeiro é a prioridade para todos nós. Prioridade para mim, principalmente para mim. A obra que nós começamos, tivemos a oportunidade de começarmos com os deputados estaduais, os 30 quilômetros até o trocamento, onda de fulgação. Nós que iniciamos, executamos com recursos que foram o Estado, via Estado, enfriamos o Estado para começar aquela obra. E agora queremos concluir. E vamos concluir, se Deus quiser. Mas até agora, nada saiu do papel e a população do Noroeste continua aguardando que as promessas das autoridades responsáveis sejam cumpridas. Bom, o que nós esperamos é que desta vez a promessa seja cumprida. Você viu aí em entrevista também à TV Minas Brasil, assim que foi eleito vice-governador, Antônio Andrade prometeu dar sequência a essas obras. Mas ele alegou aí algumas dificuldades financeiras do governo do Estado. Agora, a ponte, o problema da ponte deve ser resolvida, a ponte também dessa estrada. E a pavimentação? Sai ou não sai do papel? É o que nós esperamos que as autoridades cumpram com as suas promessas. Não importa o padrinho, o importante é que a estrada seja completamente pavimentada. Agora, eu falo pra você da sensação do momento em todo o país, eu estou falando disso aqui, ó, do kit Ampivita. O kit Ampivita chegou para resolver todos aqueles problemas que a pessoa tinha para tentar emagrecer. Passava fome, fazia caminhada, aquela correria danada, a pessoa não emagrecia, ficava estressada. Mas o kit Ampivita chegou para trazer qualidade de vida, mais saúde. Emagreça e tenha mais saúde com o kit Ampivita. Veja no vídeo. Quer conseguir aquele belo corpo tão sonhado? Suas roupas não estão servindo mais. Quer que suas amigas invejem seu corpo? Nunca foi tão fácil emagrecer. Agora, com o kit emagrecedor Ampivita, você vai emagrecer de verdade. O suplemento em cápsulas e o chá misto Ampivita, com sabor e aromas agradáveis, vão diminuir o seu apetite e acelerar a queima de gorduras. Se você precisa eliminar quilos, a hora é agora. Ampivita. Você vai emagrecer em pouco tempo. A venda nas melhores farmácias e drogarias. Você está acompanhando aqui que várias pessoas estão aderindo ao kit Ampivita. Por que está aumentando o número de pessoas? Porque o kit Ampivita funciona mesmo se você fizer o tratamento direitinho. Nós vamos mostrar mais uma vez o depoimento da Jaqueline. É uma garota que está aí fazendo o tratamento direitinho. E em pouco mais de dois meses, a Jaqueline, acreditem, perdeu 15,6 kg. Quem garante é a própria Jaqueline, que usava o manequim 46 e agora está usando 38. Olha, o kit Ampivita mudou a minha vida. Primeiramente a minha saúde, né? Eu também emagreci muito com ele, perdi muita medida. Ele me devolveu minha autoestima. Porque antes minha autoestima era super baixa. Às vezes eu tinha vergonha até de sair para os lugares, porque a roupa, não achava uma roupa adequada, estava muito acima do peso. E ele devolveu minha alegria, minha saúde, tudo. O kit Ampivita tem vários benefícios, tanto para o cabelo, como para a unha, para a pele. Ele é ótimo, o kit Ampivita. Bom, e andando pelas ruas da cidade, as pessoas estão falando também, Renato, está funcionando mesmo? Eu estou usando o kit Ampivita e eu recomendo para a sociedade paracatuense. Mas onde encontrar? Apenas em um endereço, na farmácia do povo, do nosso amigo Denilson, que fica a Avenida Alegário Maciel, 699. É pertinho, pessoal? Indo ali na Avenida Alegário Maciel, em frente à agência dos Correios e o Hospital Municipal. Farmácia do povo, do nosso amigo Denilson. E você comprando o kit Ampivita, o chá misto e também o suplemento, você concorre a meio salário mínimo em dinheiro. Isso mesmo, meio salário mínimo em dinheiro. Você tem saúde, qualidade de vida e ainda pode ganhar, ó, uma grana extra. Bom, e acontece nesse momento o quinto julgamento da terceira sessão ordinária de 2017 do Tribunal de Júri da Comarca de Paracatu. O julgamento acontece no Tribunal de Júri da Faculdade Atenas, que fica na Galeria Veredas. Saiba quem está no banco dos réus. O réu Evandro Pereira da Silva Júnior, de 21 anos de idade, conhecido por Arthur, natural de Paracatu. Segundo os autos, o réu Evandro Pereira da Silva Júnior, de 21 anos de idade, conhecido por Arthur, natural de Paracatu, foi denunciado pelo Ministério Público de tentar contra a vida de Gustavo Soares de Oliveira e Pedro Martins Ferreira. O julgamento está previsto para iniciar às 9 horas da manhã. Bom, ontem você acompanhou aqui, em primeira mão, no Jornal da Cidade, a denúncia do Félix Lopes dos Reis, ele que é morador do bairro Alto da Colina. Segundo ele, os filhos dele iniciou uma briga no bairro Alto da Colina. Foi necessário chamar a polícia para apaziguar a situação. Porém, virou um tumulto para registrar o boletim de ocorrência. Ele denunciou aí um possível abuso de autoridade por parte de alguns policiais militares. Nós estivemos no 45º Batalhão de Polícia Militar, ouvimos o Tenente Norberto, que era o comandante da operação no dia, que era o CPU, participou ali, viu todos os fatos e apresentou a versão da Polícia Militar. Ouvimos também o comandante do 45º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel, o Michalik, que explicou as providências internas que já estão sendo tomadas após o fato ser noticiado aqui no Jornal da Cidade e também na tribuna da Câmara Municipal. Hoje nós vamos mostrar o complemento da fala do Tenente Coronel, o Michalik, que é comandante do 45º Batalhão. Ele explica que qualquer cidadão tem direito a fazer denúncia. Se você acha que foi vítima de abuso de autoridade por parte de alguns policiais, se você acha que não foi bem atendido, se você quer elogiar também o trabalho de um policial, se você quer elogiar o trabalho da Polícia Militar, se você quer dar uma sugestão, você pode comparecer no Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, falar com Cabo Nemessos, com o Tenente Magalhães, com a Janice. Tem toda uma equipe preparada para receber a sua crítica, a sua denúncia. Depois isso será feito um relatório e encaminhado ao comando da polícia. Logo que você entra na sede do 45º Batalhão, nós temos uma sessão que é o Tenente Magalhães aqui em chefia, que a gente chama de P5, que é Relações Públicas, e ela inclusive está para receber qualquer cidadão que queira vir reclamar, fazer um elogio, que queira fazer algum tipo de ocorrência. Então nós estamos aqui e nós trabalhamos para o povo. Então qualquer pessoa que sentir, quiser fazer alguma sugestão, quiser fazer alguma reclamação, pode vir aqui conversar com a gente. O nosso batalhão, ele literalmente está aberto para a população. Lembrando que o 45º Batalhão fica a rua Freia Anselmo, no bairro Lavrado, em frente ao estádio Beira Rio, o tradicional campo do DR. Daqui a pouco nós voltaremos com mais notícias, e nós temos principalmente o Jornal da Cidade dos Bairros. Vamos mostrar a demanda de alguns moradores que já foram aí resolvidas. Temos também, vamos mostrar a reportagem sobre as diligências que os vereadores da Comissão de Administração Pública estão realizando em algumas escolas de nossa cidade. E Câmara dos Deputados promete vir a Paracatu para discutir a situação do racionamento e falta de água. Eu volto em três minutinhos. Cidade limpa e sustentável. Compromisso de todos. Sandra Neiva, moradora do Prado. Sempre coloca o seu lixo para fora nos dias e horas certas. Eu faço a minha parte. Eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meio ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Produtor Rural. Na Copernoba, você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernoba. Trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepersquer, número 2, Alto do Corrego. 3671-7293. Você agora faz parte de uma nova era. Mais simples, sustentável, humana. Um tempo em que viver é mais importante do que ter. E o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. As casas estão de portas escancaradas para o mundo. E os sonhos, abertos para todos que quiserem realizar. A ordem é menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Um movimento que soma mais pessoas a cada dia. E multiplica as possibilidades. Estamos dentro de uma revolução. Com uma única certeza. Não dá para ficar de fora. Entendeu esse negócio de economia compartilhada? Entendi. É tipo o Cicobi. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. O Cicobi foi criado para unir pessoas que queiram compartilhar. Sonhos, prosperidade, esperança. Um lugar onde a diferença não está no discurso, mas na essência. Que não busca simplesmente grandes transações, mas novas relações. Onde você participa dos resultados e é parte de algo maior. Venha para um mundo onde você é essencial. Cicobi. Faça parte. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem. Oito novos ônibus para as faculdades. Dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos. Cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu. Tudo de melhor para você. Instituto Primícias. Trabalhando com amor, formando para a vida. Aqui é o lugar onde começa o futuro do seu filho. Em um ambiente lúdico e adequado às necessidades de cada faixa etária. Instituto Primícias. Do maternal ao quinto ano do ensino fundamental. Com profissionais competentes, preparados e comprometidos com a educação. Aqui se trabalha respeitando e educando a criança com valores para a vida. Instituto Primícias. Rua Temiço Clis Rocha, 102 Centro. 36716615. Atitudes diárias que ajudam o meio ambiente. Não coloque fogo em matas e no lixo. Mantenha seus lotes vagos limpos. Não jogue papel, garrafas ou resíduos nas ruas ou lotes. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Música 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 Música